Fala galera! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Minecraft Projectal Zone 2, galera. Isso aí mesmo. Bom, pra quem não viu o episódio passado, no episódio passado a gente fez o portal ProNether, certo galera? Fizemos o portal ProNether aí. E eu já andei por lá. Olha só, eu trouxe aqui algumas Nether Hacks, que nós vamos precisar delas pra nossa próxima quest. A gente tem duas quests aqui pra fazer, que eu tô pensando em fazer nesse vídeo aqui. Uma, eu preciso fazer essa Crushed Nether Hack. E a outra, eu preciso fazer essa Ramp. Essa Ramp aqui, eu consigo fazer ela cortando grama. Então, o que eu fiz? Eu fiz bastante terra, pessoal. Então, tá aqui fazendo terra. Tá meio devagar, porque, né? Isso aqui faz muito pouco. Até fiz mais dois survivalists aqui, pra tentar agilizar o processo aqui. Mas não tá fácil, viu? Não tá fácil mesmo. Isso aqui consome muita energia, 246 RFs. E esses motores fazem... Aqui eu tô fazendo 15 RFs no total, né? Então, tá bem devagar mesmo. Não tem muito o que fazer, mas é o que temos pra hoje, tá? Então, eu coloquei aqui fazer automaticamente as terras, enquanto eu vou fazendo o restante. Então, o que que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou espalhar essa Nether Hack aqui. Eu já andei fazendo alguns... Eu já andei fazendo... Bolando algumas coisas aqui. É... Deixa eu colocar aqui essas Nether Hack, que eu já explico pra vocês. É... É bem simples de fazer aquela Crushed Nether Hack lá. Ok, aqui... Ok, aqui... Ok, e aqui. Eu tenho... É... Mais duas Nether Hack... Aqui comigo. Tá, eu preciso ver só uma coisa. Eu preciso ver se eu consigo fazer essa Crushed Nether Hack, porque eu não sei fazer ela, na verdade. É... E eu acho que eu preciso... Eu vou precisar desse diamante... Desse... É... Hammer de diamante, galera. Só que eu não sei se dá pra fazer com esse de pedra. Então, nós vamos fazer um teste com o de pedra antes, tá? Deixa eu fazer aqui... Esse... Teste com o de pedra. Deixa eu fazer aqui... É... Isso aqui. Não, peraí. Eu posso usar esse Hammer aqui. Eu posso usar esse Hammer aqui. Vamos quebrar ele aqui. Deixa eu ver... Tá aí, ó. Crushed Nether Hack. Então, é isso aí, galera. Eu consigo fazer com o Hammer, provavelmente eu consigo fazer com esse de Stone, com o de Iron, com o de Gold e com o de Diamante. Não vai importar. Eu vou conseguir fazer igual. Isso aqui, igual. Então... Quebrar tudo aqui... Beleza. Então, eu tenho a minha... Eu tenho 62... Ah, faltou duas aqui. Faltou duas. Aí, beleza. Provavelmente a gente fechou a Quest. Essa Quest aqui, ó. Beleza. Beleza. A gente fechou a Questzinha aqui. Vamos abrir esse Loot aqui. Vamos ver o que que a gente vai ganhar. Nada de... De novo. Nada de muito novo. Beleza. Tranquilo. Tranquilo. Deixa eu guardar aqui. Esse aqui não dá pra guardar aqui. Nem esse aqui. Então, deixa eu guardar aqui. Que já tem alguns. Aí, beleza. Olha só, galera. Eu fiz uma mudança aqui. Eu botei todos os meus itens... Que são... É... Tudo que é Or... E descendente de Or... Eu coloquei tudo naquele... Naquele baúzinho lá. Pra ficar mais... Mais legal. Olha que eu já tinha duas Crushettes. Não tinha visto. Não tinha visto. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma aqui. Não, não vou ter. Não vou ter. Eu vou ter que fazer uma alteração aqui. E substituir essa tocha por uma Nether Rack. A gente acende ela com isqueiro. E ela... Ela consome... Ela vai funcionar melhor aqui. Só preciso trocar esse piso aqui. E botar... Pedra. Senão ele vai pegar fogo em tudo aqui. Tá. Beleza. Agora outra coisa que eu quero fazer... Eu preciso... Eu vou plantar a Grass. E vamos torcer. Pra que a gente consiga... Ah, sério que não dá pra plantar Grass? Deixa eu ver. Ah, não. Eu acho que eu preciso arar a terra. E agora? Vamos fazer assim, ó. Não é muito indicado fazer isso aqui. Mas eu acho que deve... Sério, velho? Que não dá pra plantar Grass? Como é que planta Grass agora? Pera aí. Grass. Grass. Como é que faz? Não faz, galera. Sério mesmo? Ah, não acredito nisso. Pera aí. Essa aqui é Grass Seeds. Grass Seeds. Tá. E eu quero saber... Pra que que serve essa Grass Seeds? Como assim, cara? Pera aí. Deixa eu tentar uma coisa. Deixa eu tentar uma coisa. Eu vou fazer aqui... Bunny Mill. Opa! Boa, hein? Muito mais fácil. Olha só. Vamos fazer bastante aqui. Vamos fazer crescer esses... Esses negócios aqui. Com Bunny Mill, galera. Então é só clicar ali que ele já vai... Boa, hein? Boa, tá? Deixou? Tá, agora a gente tem que torcer pra conseguir. Eu acho que vai ser meio complexo aqui. Mas a gente consegue quebrando. Opa! Ó. Boa, hein? Semente de... Semente de cenoura. Isso vai ser bom pra gente fazer nossa... Nossa plantação. Até porque a gente precisa fazer uma plantação meio logo. Então tá. Deixa eu pegar aqui esse... Esse resto de osso. Eu vou fazer tudo Bunny Mill. Até porque não... A gente não vai usar Bunny Mill pra praticamente nada. Então vamos quebrar aqui. Vou até capar. Vai fazer diferença. Tá. Aqui, boa. Boa. Industrial Ramp. Show de bola. Então a gente conseguiu... É... Esse... Se vocês analisar aqui, ó. A gente tem duas missões, tá? É... Esse aqui a gente completou. A gente tem duas missões. A gente tem essa aqui, que é conseguir a Hamp Seeds. E tem essa aqui de fazer o... 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 Engineers Hammer. Como é que faz o Ingeniors Hummer? É bem simples de fazer. Deixa eu pegar aqui. Ingeniors Hummer. Ele é bem simples. Ele é uma linha, dois sticks e dois irons. Assim na craft. A gente faz o Ingeniors Hummer. Eu não vou precisar fazer porque eu ganhei ele numa bolsinha. Então eu já estou com ele aqui. Então vamos fechar a missão aqui. Clean. Boa, hein? Agora a gente liberou aqui para fazer a mesa de encantamentos. E a gente liberou o Cook Oven. A gente precisa fazer 27 Cook Oven. Só que deixa eu abrir aqui esse livrinho aqui maroto. Olha só. Como é que eu falei? Ah, aqui. Beleza. Introduction. Ok. Vamos voltar aqui. Aqui. Industrial Ramp. Tá. Beleza. Aqui. Crude Blast Furnace. É isso aí. Blast. A gente precisa fazer... Essa Blast Furnace. Ok. Tá. Deixa eu... Deixa eu ver uma coisa aqui. Porque a gente precisa fazer... Porque a gente precisa fazer 27 Cook Brick. Então deixa eu ver aqui. Cook. Acho que é por aqui. É mais... É mais rápido. Aqui, ó. Cook Brick. Como é que a gente faz? Com argila. Isso aqui deve ser areia. Não. Sandstone. Tá. Sandstone. E a gente faz com... Com... Tá. Com areia. Chisel. Tá. Beleza. E a gente precisa fazer o Brick. O Brick a gente faz com... Ô, louco. Com clay. É. Então... Vai ser o seguinte, galera. A gente vai demorar um pouco para fazer. Porque a gente precisa fazer... Clay. É. A gente vai precisar fazer clay. E... Nós vamos precisar de clay aqui também para fazer. Dá cada... Dá dois. É. Eu vou precisar de bastante. Mais o Sandstone. Tá. Então vai ser o seguinte, galera. Eu vou preparar o episódio aqui. Preparar esses... Esses itens todos aqui. Deixa eu ver essa florzinha. Vou preparar esses itens. E eu volto assim que eu completar eles. Aí, galera. Agora sim. Fechei aqui. Eu acredito que eu fiz tudo o que eu precisava. Tá. É... E a gente precisa fazer... Isso aqui. Dá 14. Que vai dar... 28. E eu precisava fazer... 27. Então fechou. 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 Vamos pegar aqui a quest. Depois a gente tem que fazer... O... O Wood Planks. O Threaded Wood Planks. É... Deixa eu ver como é que faz esse Thread... Aqui. Threaded Wood Planks. Na verdade, eu vou precisar... Eu nem vou olhar isso aqui. Porque isso aqui se faz... É... Através desse cara aqui. Através desse cara aqui. Deixa eu... Deixa eu guardar isso aqui, ó. Guardar isso aqui. Eu acho que não cabe mais isso aqui. É. Que não cabe mais. Vamos guardar ali. Tudo bem. Agora nós vamos montar esse... Cook Brick aqui. Cook Brick. Eu vou... Eu vou colocar ele... Exatamente aqui, galera. Então... A gente faz assim. 3. 3. É isso aqui. Agora... Ele é 3 por 3. É isso aqui. É isso aqui. É 28. Vai sobrar 1. A gente bota eles aqui. E agora a gente vai pegar o nosso Hammer e vai clicar nele. Pronto. A gente fez o nosso Cooker. Aqui, ó. Como é que a gente faz aquela Wood Plank. Galera, deixa eu pegar aqui, ó. É... Eu preciso pegar madeira. Eu acho que eu tinha madeira aqui, não. Tem que pegar aqui. É... Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou botar aqui. Eu não me lembro como é que faz. Eu não me lembro... Peraí. Búthel Creos... Creossoil. Búthel Creossoil. Esse aqui, ó. Esse aqui. É isso aqui, ó. Tá. A gente precisa de mais... Preciso de mais uma. Então, aqui... É... Opa, não. Peguei. Agora peguei. A gente bota 4 aqui. 4 aqui. E a gente bota o Creossoil aqui. E ele dá a nossa Threaded Wood Planks, tá? Isso aqui a gente vai precisar dessas madeiras aqui pra fazer a parte do imersive, galera. Do imersive. Só que eu preciso fazer agora esses Buttons aqui, ó. Eu não vou fazer... Eu vou fazer isso aqui, ó. Ó. Porque ele vai me dar mais... Deixa eu pegar aqui. É... Vamos fazer o seguinte. Aqui. Botar assim. Ele me dá esses Buttons aqui. Esses Buttons a gente vai colocar aqui, ó. A gente vai pôr aqui. E a gente precisa pôr... É carvão, se eu não me engano. Deixa eu ver agora se... Vai, e agora? Será que eu tenho carvão? Aqui eu tenho um charcoal. Assim, ó. O que é mais legal... O que seria mais interessante de fazer... Seria o bloco de carvão. Cadê, cadê? Aqui. A gente vai colocar o bloco de carvão aqui. Ah, não aceita. Filha da mãe. Ué. Não é carvão? E agora? Ou será que é carvão? Hum... Ah, não. É coal. Tá certo. Tá certo, tá certo. Não é charcoal. É coal. Porque charcoal é carvão vegetal, né? É coal. Tá certo. Tá certo. E aí a gente coloca o carvão aqui. Ele vai queimar o carvão. E ele vai começar a encher isso aqui, ó. Com o Creosote Oil. E esse Creosote Oil automaticamente vai vir aqui para esse Grass Button. E daí quando ele encher o Grass Button, ele cai para cá. Tá. Então a gente pode fazer ali 64 Grass Button. Porque depois a gente pode reaproveitar esses carinhas aqui. Então deixa eu abrir isso aqui. Eu estou curioso. Para ver o que a gente ganhou. Alumínio Heavy Wire. Tá. Então abri o outro. Mais um Full Efficiency Upgrade. Eu tenho que ver para que serve esse cara, velho. Eu não sei para que serve. Não sei. Realmente eu não sei para que serve. Isso aí. Então deixa eu ajustar. Aqui ó. Isso aqui eu tenho que dar um jeito também nisso aqui. Eu tenho que fazer esses minérios. Deixa eu guardar isso aqui. Não vai guardar. Não vai caber. Aqui vai caber. É... Deixa eu pegar aqui nesse aqui e guardar este. Vou guardar aqui também. Tem 16 já. Tá. Beleza. Então eu acho que eu vou guardar. Deixar por aí. Vamos ver aqui como é que está. Ó. Começou. O Criossite Oil tem 500. É... O Grass Button. Eu não sei quanto é que ele armazena. Mas eu acho que é... Eu acho que é mil. É o tamanho de um balde. Eu acredito que seja. Mas assim que ele criar aqui o suficiente. Ele vai fazer aqui. E aqui eu ganho o Co-Coke. Tá. Esse Co-Coke. A gente pode fazer aqui o Block. Ó. Ficou o Coke. É... A gente pode usar ele como carvão normal. Para queimar. E ó. A gente pode usar ele na Blast Furnace. Depois também, ó. Que a gente vai precisar fazer a Blast Furnace. Para poder fazer Steel. Esse tipo de coisa aí. Certo, galera? Então deixa eu ver aqui. Vamos ver como é que está o nosso... Não é esse. É esse. Vamos ver como é que está o nosso livro de Quests aqui. É... Beleza. Então depois a gente vai ter que fazer essas Traits aqui. E a gente vai entrar na parte de Steel Production. Ou seja, na parte de... Provavelmente a gente vai entrar na parte aqui do Imersive. E a gente vai conseguir fazer alguma coisa também de geração de energia um pouco melhor, galera. Porque aquele Survivalist lá é muito ruim, velho. É muito... Cara, mas essa é muito ruim, velho. Vamos ver aqui, ó. Se entrou vai entrar mais 500... Eu acho que vai entrar... Aí, ó. Entrou. Mil. Isso aí, ó. Ele tem mil MB. Cabe dentro de um Grass Button. E aqui ele já encheu, ó. Então ele vai automaticamente enchendo aqui. Certo, galera? Então eu vou ter que fazer mais algum Grass Button. Eu vou ter que conseguir mais Coal. Vou ter que dar um jeito de conseguir mais Coal. Não adianta. Eu, se não me engano, aqui Coal. Deixa eu ver como é que consegue. Coal. Aqui, ó. Tem o Coal e tem o Charcoal. O Charcoal é o carvão vegetal. Eu quero ver como é que a gente consegue o Coal. Se não me engano, é peneirando os negócios ali. Vamos ver. Se é que é meu... Aqui, ó. Gravel. Então eu vou ter que fazer aqui um esquema com Gravel. Mais uns dois packs de Gravel aí. Porque a gente vai precisar bastante de Charcoal. E eu vou fazer mais uma estandezinha aqui por aqui. E depois eu vou trocar isso aqui, galera. E vou pôr pedra aqui. E vou trocar aqui por uma Nether Rack. Vocês vão ver que é bem mais eficiente. Queima bem mais rápido do que a própria tocha. Certo, galera? Então eu vou deixando aqui, acabando o episódio por aqui. Certo? Espero que vocês estejam gostando da série. Lembrando a todos que deixem o joinha, galera. Deixem o joinha para ajudar no vídeo. E quem não é inscrito no canal, vai aparecer aqui no cantinho. É só clicar ali no logo que você já se inscreve. E vai aparecer a indicação aqui do último episódio. Certo, galera? Então eu vou deixando aqui o meu abraço. Até a próxima. E tchau, tchau! Tchau!